Me dá imagens do desmanche, por favor. Coloca na tela aí. Olha as peças, né? Já todas cortadas. Os policiais encontraram carros que já estavam sendo desmontados, peças que já tinham sido retiradas pra venda. Onde é que foi isso, hein, Nayara? Marcelo, isso foi em Trindade, um trabalho aí da polícia que acabou encontrando esse desmanche, viu? Mas não encontrou o proprietário desse desmanche, mas a polícia, a PM, já identificou, já sabe quem que é esse homem. Eu vou conversar agora com o Major Diego Damasceno, que ele vai contar como que foi esse trabalho da polícia que acabou encontrando esse desmanche, várias peças, veículos também ali, né? Como que vocês chegaram até esse local? Bom dia pro senhor. Bom dia, bom dia a todos os telespectadores da TV Record. A polícia militar, através de diligências e informações compartilhadas entre a 23ª CIPM e o Batalhão de Rotam, chegou até a localização ontem de São Bernardo 2 e naquele imóvel foram encontrados vários objetos veiculares, dentre eles muitas carcaças de dois veículos Gol, que puderam ser identificados ontem mesmo, sendo produtos de roubo. Sendo um deles, inclusive, roubado há um mês, né? No dia 17 do sete agora deste ano. Tem mais ou menos alguma estimativa em valores do que tinha ali dentro desse desmanche? Olha, esses dois veículos mesmo, né? Se for avaliado aí, são veículos novos, então passaram em torno de 100 mil. Fora as outras carcaças que foram encontradas, que não dá pra identificar os veículos. Mas pelas carcaças que tem lá, mais de quatro veículos já foram desmanchados lá, com toda certeza. Como que esses criminosos agiam, Major? Eles normalmente praticam furto ou roubo na região metropolitana de Goiânia e encaminham direto pra aquele local ali, pra realizar o desmanche. Após o desmanche, eles vendem essas peças pra comércios clandestinos, né? E aí é bom frisar que tem gente que compra, e a pessoa que compra é considerada um receptador disso? É crime? Qual que é a orientação que vocês dão até mesmo pra sociedade? É, nós orientamos a sociedade a não alimentar esse tipo de comércio, né? Porque ele está coadunando aí pra prática desse crime, e ele acaba praticando um crime de receptação. Então, nós orientamos a população, o cidadão de bem, pra que não compre esses objetos de origem duvidosa. Só pra gente encerrar, o dono desse desmanche, ele não foi preso, mas já foi identificado? Vocês estão à procura dele? Ele está foragido? É, o dono desse estabelecimento, no caso desse imóvel, ele já foi identificado, foi passado pra Polícia Civil, pra que a Polícia Civil continue as investigações e encontre esse indivíduo. Nós fizemos várias diligências ontem, mas infelizmente não o encontramos, mas de toda forma foi passada as informações pra Polícia Civil, e ela está dando prosseguimento aí nas investigações. Obrigada, Major, pelas suas informações, bom trabalho pra vocês. Pois é, Marcelo, então esse desmanche que foi encontrado em Trindade, depois de um trabalho aí da polícia, e aí foi fechado, a pessoa, o dono desse desmanche já identificado, a polícia já está atrás dele, e é bom lembrar, né, como disse o Major, a pessoa que compra esses produtos roubados também contribui pro crime. É um receptador e pode responder por isso. Exatamente. Obrigado, Nayara, obrigado ao Major, Diego, obrigado a toda a equipe aí da PM. Por exemplo, a porta custa 3 mil reais, no seu preço, tô chutando aqui, aí você vai lá e compra por mil, acha que tá fazendo vantagem, só que você tá cometendo um crime, tá alimentando uma cadeia criminosa imensa, e você pode ser vítima desses próprios criminosos no futuro, tendo o seu carro roubado também. Os caras tão agindo aí, e a polícia, ó, de olho.